Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos conhecer a história e o impacto de uma das obras mais notáveis da música clássica, o Bolero de Ravel. Esta obra, que transcendeu as fronteiras da música, oferece uma visão única sobre a criatividade e a genialidade de Ravel. Maurice Ravel, nascido em 1875, foi um compositor francês cujas inovações o estabeleceram como uma figura-chave na música do início do século XX. Em 1928, ele compôs o Bolero, inicialmente como um balé, encomendado pela dançarina Ida Rubstein. O que começou como um experimento em repetição e orquestração, transformou-se em uma das peças mais executadas e reconhecidas em todo o mundo. A estrutura do Bolero é notavelmente simples, um tema único, repetido continuamente por quase 15 minutos. No entanto, é a maneira como Ravel manipula esse tema, com a introdução progressiva de diferentes instrumentos e variações dinâmicas, que cria um efeito crescente de tensão e expectativa. Curiosamente, Ravel não considerava o Bolero uma de suas obras mais significativas. Ele até expressou surpresa com sua popularidade. Apesar disso, o Bolero se tornou um marco na história da música, fascinando públicos e músicos por sua singularidade. Essa peça é um exemplo claro da habilidade de um compositor em transformar uma ideia simples em algo extraordinário. Agora, permitam-me executar o meu arranjo facilitado para piano desse notável trabalho. Através dessa performance, procuro capturar a essência da visão de Ravel, mantendo a repetição hipnótica, enquanto exploro as nuances expressivas do tema. Para os entusiastas de piano interessados em expandir seu repertório e conhecimento, convido-os a conhecer o livro digital de partituras volume 5, mais 120 tutoriais detalhados. Para saber, para conhecer tudo isso, basta clicar no link da descrição. Esse recurso oferece uma ampla seleção de peças clássicas e tutoriais, incluindo esse Bolero de Ravel. E lembre-se de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre música clássica, sobre piano e as performances também. Compartilhem seus pensamentos e impressões sobre o Bolero de Ravel nos comentários. Estou ansioso para ler suas opiniões e experiências com essa obra inesquecível. Então, vamos à música! Tchau, tchau! Se inscreva. 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 Se inscreva.